Fala pessoal, vocês sabem a diferença entre o compressor tradicional e o compressor odontológico? Esse compressor aqui, ele é projetado aí para dentistas. Por quê? Quais são as principais diferenças? Tudo acontece aqui, ó, na estrutura do cabeçote. Os pistões aqui, ó, dos compressores tradicionais, são lubrificados a óleo. Este óleo, ele acaba se desprendendo, vindo para o reservatório e acaba saindo junto com o ar. Né? Algumas partículas desse óleo. E essas partículas, elas são nocivas à saúde. Normalmente, pega aqui os compressores odontológicos. Essa estrutura de lubrificação de pistão aqui, ó, ela é feita por carvões. Então, com isso, o desprendimento desse carbão ativado pode ir para o resistor à vontade, pode ir para a boca do paciente, que não vai ser nocivo de jeito nenhum. E aqui mesmo, ó, está escrito, ó, isento de óleo. Além disso, ó, se você perceber, aqui na saída, você tem a possibilidade de colocar filtros de ar. Então, hoje em dia, no mercado, existem já diversos filtros, filtros coalescentes, filtros de carvão ativado, filtros reguladores tradicionais. E cada filtro tem um papel importante aí para, justamente, fazer com que o ar saia o mais puro possível, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais, pesquise aí por filtros de compressores odontológicos. Além disso, também, o reservatório deles, eles são feitos com uma pintura específica anticorrosiva, justamente para evitar que qualquer tipo de ferrugem também vá para a boca do paciente. Obrigado. Obrigado.